Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje eu venho para o nosso quarto encontro da nossa série sobre ensino religioso. Mas qual será o tema de hoje? O tema da nossa conversa, do nosso bate-papo de hoje é o papel dos líderes religiosos Antes de nós começarmos, vamos refletir quais serão as perguntas que nós vamos conversar, vamos interrogar, vamos questionar. As perguntas são, primeiro, o que é o líder? O que é um líder religioso? Qual o papel do líder religioso? São perguntas que no decorrer do nosso bate-papo vamos procurar esclarecer. Mas para isso, vamos a uma reflexão. Olhem para a tela, vejam só. A paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos. Alberto Einstein, eu gostaria que vocês observassem bem essa palavra, a paz. Qual será a relação entre a paz e o líder religioso? Vamos adiante. Mais uma vez, olhando para a tela, nós temos o seguinte, líderes religiosos contra a violência. Vejam só, essa imagem, ela está congregando líderes de várias religiões, de várias profissões de fé. Então, assim, nós já temos, já observamos a relação entre paz, líder religioso, líderes religiosos. Como eu já falei anteriormente, essa pluralidade de pensamento, pluralidade de fé. Lembrar que o mundo, ele é constituído, certo? E várias crenças. Então, a pluralidade. Então, qual será o papel do líder religioso em nossa sociedade? Na tela, nós vimos o quê? Vários, vários membros, vários líderes representantes de várias profissões de fé, de várias igrejas. Vamos adiante. Nós temos a seguinte questão, qual o objetivo? Então, vamos ver aqui. Eu trouxe aqui uma reflexão de alguns pontos, de alguns objetivos, certo? Do nosso assunto. Então, qual será? Primeiro, identificar exemplos de ações de lideranças religiosas de ontem e de hoje, na defesa dos direitos humanos. Olha aí a relação. Direitos humanos, paz, certo? O líder religioso. Segundo ponto, identificar situações de lideranças seculares na defesa e na promoção dos direitos humanos. Nós temos o terceiro, conceituar a expressão respeito e paz. E o quarto, compreender que a paz é a condição necessária para a vida em sociedade e deve começar por cada pessoa. Já observaram que dentro deste assunto, líderes religiosos, já na apresentação, nesse comentário breve, algumas palavras foram importantes, né? Líder, paz, respeito, promoção da pessoa humana, do respeito humano. E lembrar que quando eu falo de líderes religiosos, eu estou falando mais uma vez em que, nessa pluralidade de crenças. Então, vamos ver, vamos caminhar dentro deste assunto. E lembrar que também irei ressaltar, certo? Líderes de ontem e de hoje, nessa busca pela paz. Vamos em frente. Antes de mais nada, é importante também salientar, destacar qual o conceito da palavra líder. O que é um líder, certo? O que é? O que é esse personagem líder? O que é que ele representa para nós, para a nossa sociedade, para o nosso grupo? Eu coloquei a seguinte questão. É o condutor, o guia, aquele que comanda, o líder. Segundo ponto, é aquele que tem uma visão global, que facilita a relação entre o homem e o seu ambiente de vida. É aquele, no terceiro ponto, é aquele que sabe ensinar e também sabe aprender. Então, veja só, o líder é aquele que conduz, é aquele que comanda. No caso, hoje específico, vamos refletir sobre a questão do líder, mas o líder religioso. Vamos ver aqui. Então, o que seria o líder religioso? Olhem na tela. É qualquer figura que ocupe uma posição social de destaque e liderança dentro de uma determinada religião. Ou seja, profissão de fé, crença. O que inclui figuras históricas como Maomé, Buda, Desmond Tutu, Dalai Lama, Amonja Coen e outros sacerdotes de várias religiões. Jesus de Nazaré, os líderes religiosos. Então, vamos adiante aqui. Mais uma vez, na tela, nós temos aí a representação, uma fotografia de membros, líderes de várias religiões. Então, sempre nesta questão. Respeito, pluralidade. E hoje, mais ainda, em nossa reflexão, nós temos o quê? O papel desse líder religioso nessa busca do respeito e a paz. O convívio humano na busca da pluralidade. O respeito ao diferente. O outro pensa diferente de mim. O outro ora, reza diferente de mim. Então, eu devo ter a ele respeito. Esta fotografia está mostrando o quê? Membros de várias religiões. E eles estão juntos. Então, é isso. É a busca pela unidade na pluralidade. Vamos adiante aqui. Nós temos a seguinte questão. Os líderes religiosos são vistos por seus seguidores, pelos fiéis das igrejas, como tendo um acesso especial ao mundo divino, sendo vistos como sábios, portadores das palavras dos deuses, ou como alguém dotado de natureza quase que divina. Então, nós observamos, líder religioso, a palavra, as palavras das religiões, é aquele que conduz, é aquele que ensina, é aquele que será o guardião da palavra, da revelação, da doutrina, a que ele prega, a que ele professa aos seus fiéis. Então, nós temos aqui que ele é o representante, certo? Então, líder, representante, condutor, é aquele que guia o seu rebanho, o seu grupo, certo? Então, a liderança religiosa. E qual será o papel desta liderança no mundo de hoje? Vamos adiante, certo? Então, aqui eu coloquei o seguinte ponto. Como muitas personalidades públicas e comunicadores, os líderes religiosos se tornam formadores de opinião. Suas palavras ganham forças dobradas, certo? Diante de seus seguidores. Então, vejam só. O líder religioso, a palavra, certo? A sua doutrina, ele que é o condutor, certo? De uma determinada religião. Então, a palavra dele para o fiel. Então, vejamos adiante. Eles devem ter cuidado com a palavra ou as palavras e o sentido e a informação, revelação que é passada aos seus fiéis, certo? Comunicam-se diretamente com várias famílias e pessoas. Prestem bem atenção. Neste ponto, estou salientando justamente que o líder religioso, ele deve ter cuidado ao professar sua fé com a palavra, ao seu receptor, ao fiel, certo? Porque a palavra dele, como ele é um líder, a palavra líder, certo? Ele é um condutor, ele é um formador de opinião. Então, ele deve, o que é, minha gente? Ele deve evitar a intolerância. Lembram, quando nós iniciamos a nossa série, a questão do respeito, a dignidade humana, a fé, a pluralidade. Então, o líder religioso, certo? Ele vai conduzir, orientar o seu rebanho, o seu público, o seu receptor, o seu fiel, o fiel da sua igreja, certo? Há uma determinada questão. Ele é o guardião. Então, ele deve tomar cuidado e evitar a intolerância. Lembrar sempre da palavra respeito. Vejam só aqui, mais uma vez, como há aqui na tela, nós temos o seguinte, os líderes recebem uma visão de prestígio por fiéis e seguidores. São quase sempre figurados pela caridade e sabedoria sobre a doutrina a que professam, que propagam. Nós temos na tela a figura de um líder religioso, de um membro da igreja, no caso da igreja católica, certo? E a questão da caridade, certo? Um membro religioso, líder, caridade, líder, condutor da fé, líder, esse zelo pela doutrina, pela fé. Então, vamos adiante aqui. Olha, eu trouxe para vocês um exemplo bem atual da força da palavra do líder. Nós vivemos em um momento dessa pandemia, certo? Do coronavírus. Então, prestem bem atenção neste exemplo, como há na tela. Em uma mensagem, em um vídeo, divulgada neste sábado, que foi, no caso, em março, dia 11 de março de 2020, o secretário-geral das Nações Unidas convocou líderes religiosos de todo o mundo e de todas as confissões a unir forças para trabalhar pela paz mundial, ao focar na nossa batalha comum para derrotar a Covid-19. Ao pedir a renovação da fé na nossa comunidade comum, diante da pandemia, Gutierrez, o secretário da ONU, lembrou que este é um momento especial do calendário espiritual. Prestem bem atenção. Por quê? Porque para os cristãos, eles que iriam celebrar a Páscoa, que celebraram a Páscoa neste ano, os judeus festejarem também a sua fé e, em breve, os muçulmanos iriam celebrar o Ramadã. Então, o que aconteceu? Justamente, o membro secretário da ONU, ele pediu que os líderes religiosos se organizassem com cuidado na questão do coronavírus, evitar justamente isso. Você vê o quê? A questão da força da palavra, do líder religioso. Então, o secretário da ONU, convoca os líderes religiosos a quê? A unirem forças contra a questão do coronavírus. Isso é de evitar da prevenção. Então, é um exemplo básico, simples, mas um exemplo forte pela questão do quê? De unir forças, certo? Então, vamos caminhando. Então, aqui nós temos a seguinte questão. É lembrar aqui, mais uma vez, aquelas palavras que eu falei. Respeito, a caridade, o líder, a figura do líder, certo? Vejam na tela. Na tela aqui nós temos duas imagens, certo? Dois líderes religiosos, claro que, de confissões diferentes. Então, vejam só aqui, esta pluralidade, mas há algo em comum. O que é algo em comum? Prestem bem atenção. O líder, geralmente, apresenta algumas características. Questão de caráter carismático, tradicional e racional. Prestem bem atenção nesse ponto. Carismático, tradicional e racional, certo? Então, as várias confissões. É sempre importante, sempre importante lembrar a questão do líder, do respeito, certo? Do fiel, da paz, da pluralidade de pensamento, de respeitar o outro, por ele ser diferente. Então, é esta a questão. Então, o papel do líder religioso nesta busca pela questão da paz, né? Numa busca deste mundo tão conturbado. Então, o líder tem um papel fundamental. Em outras palavras, o líder é um guardião, aquele que é responsável em transmitir a palavra sagrada, certo? Que deve ser atualizada, sem traí-la nas suas originalidades. Prestem bem atenção. Ele é o guardião da palavra sagrada. É importante salientar, veja só, a palavra sagrada de cada profissão de fé, de cada religião. a sua palavra sagrada. Então, o líder é o guardião da palavra sagrada, que deve ser sempre atualizada, mas sem traí-la, certo? Então, vejam só, assim, o grupo é capaz de repetir a tradição recebida do líder e transmiti-la de geração a geração. Então, já dá para perceber qual o papel do líder religioso. A palavra dele. O zelo, o exemplo, a sabedoria, a caridade. Então, nós observamos esta questão. Então, repetindo, líder, zelo pela palavra, a palavra sagrada, sempre atualizá-la, sem traí-la em suas originalidades. Vamos adiante. Eu coloquei, neste slide, algumas palavras que são fortes, palavras-chave. De uma forma, vamos refletir. Líder, guardião, tradição religiosa e o respeito. Respeito tanto que colocamos aqui um símbolo, uma imagem de vários símbolos religiosos. Esta pluralidade que sempre buscamos. Então, líder, guardião, tradição religiosa, respeito. Como há na tela, um exemplo, que está até, entre aspas, de líderes, a intolerância de líderes. Eu gostaria que vocês observassem na tela. Eu acho que a própria imagem, ela já diz muito, nem há necessidade de comentar, certo? Porque, veja só que há uma intolerância de um grupo que tem preconceito e chega a usar até a força armada contra outros. Então, isso é uma intolerância. Neste caso, é um uso de uma palavra errônea de um líder sobre. Então, já dá para observar o cuidado que o líder deve ter com a palavra. Vamos adiante. O líder, em todas as culturas, precisa estar atento ao cuidado com. Vamos lá. Vamos elencar. O líder deve ter cuidado com o meio ambiente, no caso, terra, água, ar, e também as necessidades do povo, preservando e cuidando da vida manifestada de diferentes formas. Então, lembram quando eu cheguei, quando nós iniciamos a nossa aula, o nosso bate-papo, a nossa conversa, qual seria, hoje, o papel do líder religioso em nossa comunidade? Será que seria só nesta propagação de a palavra sagrada? Então, vejam só aqui. O respeito, o cuidado ao meio ambiente, a terra, água, ar, e também as necessidades do povo. Está conectado às necessidades de seu povo. A preservação e cuidando da vida manifestada de diferentes formas, eu acho que já dá para observar aquela perguntinha inicial, não é? Qual seria, qual é o papel do líder religioso hoje? Certo? Hoje e sempre. Aqui nós temos, na tela, mais uma vez, uma questão bem atualizada, uma questão bem atual, aliás, do Brasil, essa questão do meio ambiente. Aqui nós temos Brasil, Queimadas 2020, Pantanal. Nós temos três imagens, três fotografias, desta questão, certo? Dessa agressão ao meio ambiente. Voltando, nós observamos, mais uma vez aqui, voltando, o líder em todas as culturas precisa estar atento ao cuidado também com a questão ambiental, ou seja, conscientização para a preservação do meio ambiente. Vejamos aqui, na atualidade, os líderes religiosos têm muitas funções importantes, entre elas, auxiliar no descobrimento e redescobrimento da sacralidade da Terra e de tudo que está nela e dela provém. Daí, observamos, mais uma vez, na tela, as três imagens. Então, veja só, quando eu falei este papel hoje, também, da preservação, da conscientização do meio ambiente, da mãe Terra, da nossa casa, certo? Então, são pontos importantes que o líder, os líderes religiosos do mundo todo, também fazem esta reflexão. Vamos adiante. Aqui eu coloquei o papel de alguns líderes religiosos. Vamos destacar o papel de alguns líderes religiosos famosos, certo? E a sua atuação. Vejam só aqui, nós temos aqui os líderes da questão do candomblé e da umbanda. O que será que eles fazem? Vejam só aqui, o líder religioso no candomblé é escolhido por meio dos oráculos e é geralmente chamado de pai de santo, entre aspas, mãe de santo, também entre aspas. É o zelador de santo. ele ou ela tem a função de ser chefe do terreiro, o responsável pelo culto religioso, pela administração do culto e pelo zelo e manutenção da ordem do terreiro. Então, nós observamos que aqui é o quê? Este é o papel do líder, ou a líder do candomblé e da umbanda. Vejam só, o pai de santo no Brasil, uma curiosidade, é um termo que vai designar o principal sacerdote de um terreiro de umbanda ou candomblé. O termo é uma tradução, certo? É uma tradução da língua iorubá. É o sacerdote do culto aos orixás. Então, prestem bem atenção. Este daqui é o papel do líder do candomblé e da umbanda. Vamos adiante. Nós temos aqui dois. Qual é o papel do líder do hinduísmo? Vamos ver. No hinduísmo, os sanduís são respeitados e são denominados santos vivos, videntes e sábios. São seguidores de Shiva, Vishnu, Durga, entre outros. Mais uma vez, nós temos o quê? A questão do zelo, certo? A questão do zelo e da palavra sagrada e aos deuses. Nós temos um terceiro, judaísmo. Vamos ver. O líder espiritual dos judeus é conhecido como rabino. Mas o que será que ele faz? A palavra rabino serve para indicar aquele que ensina e auxilia na aplicação da lei judaica e possui autoridade sobre a interpretação da Atorá. Atorá, o livro sagrado dos judeus, judeus, certo? Outro líder religioso do islamismo, também conhecido por muçulmanos. Vamos ver. A religião muçulmana foi fundada pelo profeta Mohamed Maomé. Seus fundadores estão, seus fundamentos, aliás, estão escritos no livro sagrado chamado Al-Corão ou Corão. Foi em Medina, na Arábia Saudita, que Mohamed Maomé foi reconhecido como líder religioso, capaz de unificar e estabelecer a paz entre os povos árabes e implantar a religião monoteísta, ou seja, antes eles eram politeístas. Então vejam só aqui, olha aí o papel do líder religioso. Vamos lá, uma curiosidade, com a morte do profeta Mohamed Maomé, os muçulmanos dividiram-se em vários grupos. Hoje, os mais conhecidos são sunitas e xiítas. Aproximadamente, 85% dos muçulmanos do mundo fazem parte do grupo sunita, que defendem ou defendem a ideia da livre escolha de seus líderes e também seguem os ensinamentos da sunnah, livro que contém os ditos feitos por Mohamed Maomé. Já os xiítas acreditam que o poder político e econômico deveria concentrar-se nas mãos dos descendentes do profeta Mohamed Maomé, certo? Então nós estamos observando aqui o papel, os papéis dos líderes religiosos dentro das suas igrejas, dentro da fé, da palavra da qual eles são o quê? guardiões. Vamos adiante. A palavra imã é um título muçulmano que vai designar o sacerdote encarregado de dirigir as preces na mesquita, na igreja islâmica. Vamos ver aqui um outro, o cristianismo, os seguidores de Jesus de Nazaré. prestem bem atenção. De acordo com a tradição cristã, Deus enviou ao mundo o seu filho Jesus para salvar a humanidade. Jesus Cristo pregava a paz, a harmonia, o respeito a um só Deus e o amor entre os homens, sendo considerado um líder carismático. A religião cristã foi o resultado de um processo de institucionalização que começou com os apóstolos, principalmente com Paulo, o que contribuiu para a sua expansão. Atenção, uma curiosidade, no cristianismo encontram-se diversas divisões de igrejas ou denominações cristãs. Vejam na tela, entre elas estão o catolicismo romano, o protestantismo e a igreja ortodoxa. Na tela nós vemos aqui duas imagens, uma de um pastor evangélico de uma igreja protestante e outra de dois líderes da igreja ortodoxa, cristã ortodoxa, ou católica ortodoxa. Então nós observamos aqui, minha gente, alguns líderes, certo? Aliás, algumas pessoas que professam determinada fé. Qual o objetivo? Qual o seu papel? Então é importante voltar sempre ao início de nossa aula quando nós pensamos, nós debatemos sobre o papel dos líderes religiosos. Sempre voltamos àquela tela, o respeito, a paz, também a questão do meio ambiente e o zelo, a palavra, a palavra revelada, a palavra sagrada. Nós vimos exemplos como a Bíblia para os cristãos, certo? A Torá para os judeus, nós vimos o Corão ou ao Corão para o Islã. Então é sempre importante observar isso. Vamos agora para algo bem interessante também. Algumas personalidades religiosas de destaque. Nós selecionamos alguns líderes religiosos que fizeram e que fazem história. Importante sempre lembrar que o mundo está cheio de líderes religiosos e é importante você procurar saber na sua comunidade quais são os líderes religiosos. Faça essa pesquisa. Vamos lá. A primeira figura, Mater Luther King Jr., americano. Quem foi ele? Luther King, como ele era conhecido, foi um pastor batista e ativista político americano que se tornou a figura mais proeminente e líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, certo? Então ele foi assassinado pela luta aos direitos, civis. Olhe na tela a figura dele, a foto dele, Mater Luther King Jr. Então o ativista, este pastor que lutou pelos direitos civis, pelos direitos dos negros, certo? Vamos adiante. Outra figura, olhe na tela, Mahatman Gandhi da Índia. Quem foi Gandhi? Fala-se tanto em Gandhi. Quem foi Gandhi? Nascido e criado em uma família hindu, vez Luther King, pastor batista. Nós temos aqui Gandhi, hindu, nasceu no litoral da Índia, a Oeste, formado em direito em Londres. Gandhi empregou pela primeira vez, entre aspas, a desobediência civil, a não violência. Como advogado, lembrar que ele lutou pela não violência. Ele é um pacifista em seu país. Olhem só, o que é que há de comum entre Martin Luther King e Gandhi? Vejam só essa questão, a não violência. Promulgar, levar, a questão da paz, o respeito. Vamos adiante. Na tela nós temos um bem conhecido aqui entre nós, pernambucanos, Dom Helder Câmara, Brasil. Vamos ver. Quem foi Dom Helder? Dom Helder Câmara foi um bispo católico, a ser bispo emérito de Olinda e Recife. foi um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e grande defensor dos direitos humanos durante o período civil, militar e ditadura. Pregava uma igreja simples, voltada para os pobres e a não violência. Prestem bem atenção. Mater Luther King, Gandhi, Dom Helder Câmara, a não violência, o respeito à figura humana, mesmo sendo pessoas que professaram fé diferente, cada uma em sua igreja. Veja, o primeiro, o pastor Batista, o segundo, o hindu, o terceiro, um bispo católico, nós encontramos em comum a não violência, o respeito e a dignidade da pessoa humana. Vamos adiante, uma bem famosa Irmã Dulce, também Brasil. Vamos adiante, Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, conhecida como Irmã Dulce, foi canonizada com o título de Santa Dulce dos Pobres, foi uma religiosa católica brasileira baiana, por suas ações humanitárias, de caridade e assistência aos desfavorecidos, ficou conhecida como Anjo Bom da Bahia, perceberam que também esta figura, nós encontramos o que? A questão da caridade, a questão dos excluídos, então é importante sempre salientar isso aqui, outros nomes de religiosos famosos, de líderes religiosos famosos, é importante salientar que eu apenas coloquei alguns, nós temos vários e vários, esses são os que a TV, que os jornais, que chegam a nós, quantos líderes religiosos estão espalhados pelo Brasil, pelo mundo e pregam a paz e pregam a não violência, eu acho que já dá para entender bem a síntese desta questão, o papel do líder religioso, essa questão da paz, da caridade, da não violência, o respeito às minorias, a busca pelo direito dos desfavorecidos, eu trouxe aqui outros nomes de religiosos famosos, mas lembrar como há aqui na tela, são apenas alguns, entre tantos, entre vários, coloquei do confucionismo, eu coloquei Kung Fu Tze, do espiritismo, Allan Kardec, do candomblé, mãe menininha do Gantuar, do catolicismo, Oscar Romero, do catolicismo, uma famosa também da Índia, Tereza de Calcutá, o Papa Francisco, Martinho Lutero, protestante, certo? João Rus, protestante, são figuras, são figuras religiosas que pregaram, que pregam a paz, que pregam e pregaram o quê? O direito a professar uma fé. Então, vejamos aqui, é o que esta questão, sempre a pluralidade, o respeito à não violência, e eu trouxe na tela, olhem para a tela, um desafio, que desafio é esse? Aliás, são três desafios, vamos ver, primeiro, você estudante, conhece algum líder religioso que atua em sua comunidade, na comunidade em que você reside, conhece? Pesquise, converse com ele, faça uma entrevista, veja quais as ações sociais que ele faz, o que eles fazem, o que ela faz, então, vamos buscar, vamos conhecer, os líderes religiosos de sua comunidade? Segundo, explique a seguinte afirmação, pense, reflita, os líderes, independentemente de suas funções, precisam assumir o compromisso de comunicar e fazer o bem? Certo? Ou só essa questão de pregar a palavra? Já trago para vocês uma resposta, vejam as figuras que eu citei, que elas estavam com o quê? Com compromisso, com o quê? Com aqueles que estavam à margem da sociedade, é importante salientar isso aqui, e o terceiro, a partir do nosso estudo, identifique três atitudes que seriam fundamentais para o desempenho enquanto líder, líder no caso, líder religioso, quais seriam, segundo você, segundo o seu pensamento, quais seriam três pontos fundamentais para a atuação do líder, do líder religioso, deste homem, que tem, deste homem, desta mulher, que tem o papel do zelo, certo? De a palavra revelada, este homem, esta mulher, que está à frente. Então, nós observamos o quê? Ele é um guia, ele é um condutor, ele vai questionando a paz, e qual será o papel do líder religioso hoje? Será que só é esse papel que eu falei? Há outros papéis? São perguntas para refletir. E aqui, nós terminamos com uma síntese. Qual a síntese de nossa aula? O líder religioso é o condutor, o guia, o que comanda, o que leva, é aquele que tem uma visão global, que facilita a relação entre o homem, os homens, com o outro, relação do homem, com o homem, ele congrega, ele faz a ponte do fiel para com o divino, ou os divinos. Então, prestem bem atenção, nesta síntese, nós observamos o papel do líder religioso, ele congrega, certo? Ele vai relacionar o homem com o homem, tem o zelo pela palavra, o respeito à palavra, e nós temos essa relação com o divino, certo? Então, vejam só, de forma geral, de forma geral, nós temos aqui líderes religiosos, esses líderes religiosos de ontem e de hoje, tá certo? Então, vejamos aqui, gente, um forte abraço, e vamos continuar sempre, contem conosco, e fiquem aqui com as nossas aulas. Forte abraço do professor Robson São Tavares e de todos aqueles, certo? Que fazem aqui a questão do EducaPé. Um forte abraço!